A Leibeck é uma empresa que a gente fundou há mais de 10 anos atrás, né? Uma das finalidades dela era realmente levar a cultura do skate como nosso principal pilar, como também toda a cultura, a arte, a música. E a cerveja foi o nosso primeiro produto, né? Que a gente entendia ele como um processo de comemoração, né? A gente entendia como um produto de comemoração. Na época, eu me lembro que eu estudei bastante sobre isso, né? A gente entendia alguns benefícios de saúde da cerveja. E eu consegui, nós juntos, entendemos que, pô, é legal colocar um produto que não teria uma... Na época, não tinha uma competitividade no mercado, fazer grande parte da cultura do skate. Mas o tempo foi se passando, a gente foi envelhecendo, né? A gente foi entendendo ao longo desse tempo também qual a importância da gente cada vez mais preservar a saúde. Então hoje a gente tem muita coisa envolvida dentro da Leibeck que promove a saúde em vários aspectos. Por exemplo, agora a gente tem um licenciamento com a bicicleta, entendeu? A gente começou a ir pra esses lados. Nossos envolvimentos em alguns eventos com a parte totalmente direcionada pra saúde, como foi agora em Saquarema. E a gente agora tá começando a cada vez mais buscar aquilo que pode agregar na nossa cultura, agregar na nossa família, a saúde. Isso tá sendo de grande foco pra gente na Leibeck, vai ser o nosso próximo direcionamento. Sem perder, sem nunca perder a essência do que a gente verdadeiramente é. Então a gente tá vindo agora com o lançamento da água, que a gente acha que é o produto mais essencial da saúde, é a água, né? A gente entendeu que com a água a gente pode trazer alguns elementos dentro dela que faltam no dia a dia das pessoas, né? Ou que eles acabam buscando como complemento, suplemento alimentar. Então a gente tá vindo com uma novidade bem boa e eu espero que seja uma nova era pra Leibeck. Eu tô muito ansioso, também na expectativa, não vi ainda o produto, tá pra chegar e é isso.